Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que me conhece, meu nome é Renato Barros, sou estudante de medicina veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui do sítio DRB. Galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho de vlog, faz um tempinho que eu não faço um vlog para vocês, né? Eu faço, eu estou fazendo mais visitando os criatórios, dando dicas de algumas raças de animais, mostrando um pouquinho de raças para vocês. Mas vou sempre estar intercalando um pouquinho. Ontem eu fiz ovoscopia naqueles ovos que eu tinha colocado para chocar na perua, nas sedosas do Japão, na pata, que eu tinha ganhado do Jefferson. Aí eu vou mostrar para vocês, porque eu gravei ontem, vou colocar aqui para vocês como que foi a ovoscopia. Vamos atualizar um pouquinho, mostrar um pouquinho como estão os bichos aqui para vocês, dar uma geral. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam no canal, não esquece de deixar o like que é muito importante, comenta aí embaixo que tipo de vídeo vocês querem ver e comenta aí se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou soltando aí. Muito obrigado também, a gente já bateu 10.500 inscritos, está mais na verdade. Então já passamos a meta aí que eu imaginei que eu só iria conseguir isso lá para abril. Então a gente já conseguiu ultrapassar. Agradeço demais vocês, agora bora para o vídeo. Eu estava fazendo ovoscopia aqui na pata, tem que fazer à noite, né? Pessoal, não repara o barulho dos marrecos, não. Eu tinha deixado 16 ovos, tirei 8 ovos. Só dois não tão férteis, os outros tiveram morte de embrionária. Então, esse da pata aqui, que era daquela pata bronze equipada, não está fértil. E esse daqui, que é de marreco, não está fértil. Esses outros seis aqui estão férteis, só que tiveram morte de embrionária. Às vezes acontece mesmo, o embrião começa a desenvolver e depois ele acaba morrendo dentro do ovo. É galera, já na perua aqui não deu bom não. Só deu dois ovos bons. Um dos ovos que são os ovos daqui, né? O outro que veio lá do Jefferson, que não está com morte embrionária. Aqui, olha o tanto. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa aqui é a galinha que botou. 14 ovos que não vai seguir mais adiante. Desses 14, acho que são 5 que estão sem nada de embrião, os outros estão com morte de embrionária também. Não sei por qual motivo morreu tanto filhote dentro do ovo. Não é tão comum, principalmente em incubação natural. Mas depois a gente tem que ver o que é. Agora fazer da sedosa. Já tem outra chocando junto aqui, vamos ver como que deu. O que que deu, né? Uma sedosinha aqui já deu bom. Só tirei três ovos que não estavam férteis. Que é esses três aqui, ó. E tá sujo porque a perua tava dormindo aqui em cima. Então teve só esses aqui que não estavam férteis. Que são daquele modelado suro. E esse daqui é do modelado suro também com o pescoço pelado. E esse daqui é com aquela outra que tem o topete grandão. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês lembrarem qual que é. E o resto deu bom. Os ceramas, tudo deu tudo certinho. Pessoal, eu tô gravando a noite porque eu tô sem o outro celular pra poder fazer ovoscopia. Então eu tô tendo que fazer ovoscopia agora à noite. Tá uma acerração. É, não vai dar pra ver, né? Mas tá uma acerração. Mas esse vídeo vai ser em duas partes. Vai ter a parte da manhã e a parte da tarde. Agora, mais umas chocando junto também. Vamos ver esse daqui o que que deu. Se vai dar bom ou não. Como que tá a fertilidade dos ovos desses aqui. Não era pra essas outras estar chocando junto aqui, não. Pra ela não deu bom. Deu ótimo. Tem 14 ovos. Ela tava com 15 ovos. Acho que outras botou junto. Acho que tinha colocado 13. Tem que olhar no último vídeo. Só deu um aqui. Que é morte embrionária. Não é nem... Não é nem que não tá fértil. Ser idosa é muito bom pra isso. Espero que nasça mais showgirls igual ela. Ela é a irmã dela. Que eu acho elas bem bonitinhas. Então, ser idosa foi ótimo. Se vocês não me seguem nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Estão como arroba.seg.do.rb Eu crio conteúdo em todas elas diariamente. E o conteúdo diferente pra cada uma. No Instagram eu posto bastante coisa. Dou várias dicas. Faço caixinha de perguntas. Então eu consigo interagir bastante com vocês lá. Tá bom? Agora vamos continuar olhando os bichos aqui. Nasceu um filhotinho de King. Não repara na sujeira, pessoal. Que o pombo faz muita sujeira. No ninho. Ah, pelo jeito vai ser escuro. Pensei que ia ser claro. Porque eu acabei perdendo da outra vez os filhotes dessa fêmea aqui. Com macho escuro. Que o Teiu acabou entrando no ninho mexendo neles. Mas vai ser escurinho. Não vai ser claro não. O outro ovo não nasceu. Então, só vai ficar esse filhote. Mas pelo menos nasceu alguma coisa, né? A gente não para, né? Fui buscar um monte de gaiola. Já tem mais um monte de viveiro pra vir. Eu vou tentar padronizar tudo com essas gaiolas assim. A barulheira. O mato tá grande que tá feio. Tem que dar uma organizada em tudo, tá? Choveu muito. Olha o tamanho que estão os patinhas que tinham nascido. Já estão tudo grandinho. Inclusive, se vocês forem de São Paulo e tiverem interesse em pato de chocolate. Tem um monte disponível aí. Ó. A mãe é chocolate, tá? Elas mudam de cor. Essa fase agora ela fica com a pena mais queimada. Que é uma pena velha. Mas depois ela muda. Ó, tem um spoilerzinho ali que eu não vou falar o que que é. Que vai sair vídeo no canal. E ó o... O Maio Carolina. Já tá voltando a cor. Original dele que já. Esse bagunceiro. Ó os corredores indígenas também, como já estão grandão. Se vocês lembram dos corredores. Vão ser dois canelas. Aquele mais clarinho, eu não sei o que vai ser. E o outro vai ser chocolate, que é esse daqui, ó. Ainda bem que ficou um chocolate. Esse aqui a pata acabou de bater. Eu achei bastante gente. Até o Jefferson também achou que não era chocolate. Mas eu acho que vai ser chocolate, sim. Eu já fiquei bem feliz. Olha o tamanho que tá os outros patinhos de chocolate. Esse daqui ficou barrado de chocolate. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Falando sobre as cores deles. Mostrando alguma coisa. Tem uns spoilers ali também. Mas depois eu faço o vídeo só atualizando esses animais pra vocês. Olha essa corzinha aqui. É que no vídeo eu nunca mostro. Mas eu tô bico bem tinhinho. Todas essas daqui ficaram bem legais. Tem que fechar uma baia também pra colocar aquele de pompom. Tem que fechar ele numa baia. Acho que eu vou colocar uma marreca de pompom grande. Muito provável que aquela marreca ali. Vou colocar com ele pra depois ir selecionando pra depois ir diminuindo. Ó, os perus já estão todos adaptados, todos juntos. Tá meio tristinho ali, mas ele tá bem. E aqui estão... E esses aqui que eu achei que era uma fêmea, é um massa. Não é uma fêmea, é um massa. Mas ele é bonito. Mas eu acho que ele não vai ficar, não. Só vai ficar o trovão. Tá aqui, lavanda. Que depois a gente tem que colocar um nome nele. Ó, o... Valeu a vizinha com o pompom. Ó, essa aqui também tem um biquinho bonitinho. Eu vou... Depois ir no Avisarca também. Avisarca também ir buscar alguns colos que eu vi lá. Pra dar uma melhorada aqui nos colos. Os colos aqui já estão legais, ó. Aquela branquinha, bem bonitinha. Só que... Lá eu vi... Avis bem, bem legais. Então eu quero adquirir. A pílula ali também ficou bem bonita. Ó, os filetinhos de pato de chocolate também, então. Enorme. O pato se desenvolve muito rápido, né? Pessoal, também quem tiver interesse em patos desse tamanho. Daqui a pouquinho já tá botando, né? Cresce super rápido. Tem disponível também. Mas eu não entrego pra outros estados, tá? Não envio via aérea, só tirar, retirar em São Paulo. Ó, os colos eu diminuí bastante. Boa parte estão aqui. Eu vou selecionar melhor. Terminei de reformar os bairros. Comecei a mexer, tá tudo bagunçado. Mas depois... Esses dias foi uma correria. Não consigo dedicar muito aqui. Me dedicar de verdade. Agora, olha essa corzinha aqui. Olha o tamanho do bico dela. E de tamanho elas são muito boas de tamanho. Muito boas mesmo. São bem pequenininhas. Ó, olha a diferença do C2 do Japão pra aquela ali. Aquela ali é grande. Não é a menor. As outras aqui são bem menores. Em breve, vou dividir as baias também. Dos corredores indianos, dos marrecos de pompom. Marreco de pompom, eu deixei duas fêmeas azul sem pompom. São... Uma é aquela... Não, são três. Aquela grandona ali que tá deitada. Aquela outra que tá em pé ali. No fundo, atrás do branco. Tá branca, né? E dois machos. Esse macho que tá cutucando ali a fêmea sem pompom. E esse outro macho aqui. O resto todos tem pompom. Olha esse branco, o pompom dele. Que coisa mais linda. Ele, aquele lá. Aí, corredor indiano. Eu deixei aquele ali. Que é diluído de azul. Seria na cor mala de que o pessoal fala. Depois eu vou explicar sobre isso pra vocês. É... E esse daqui tá nela. Só ficou esses dois machos. Então, esse ano eu vou selecionar principalmente os azuis no corredor indiano. Aí ficou as fêmeas azuis. Tem essa daqui. A outra não sei onde tá. Mas, enfim. São duas fêmeas azuis. Uma fêmea grey ou mallard. Mallard é com relação à coloração, tá, pessoal? Que o pessoal lá fora chama de mallard. Quando é grey. E... Cadê? Ah, e ficou... E ficou aquela ginger ali, ó. Essa bagunça ali. Eu tampei ali porque os bichos estavam morrendo dentro do... Dentro dessa caixa d'água. Tem que arrumar. Nossa fêmea. Olha como é que tem a brava. Eu pedi mostrar pra vocês também aquele piruzinho que tinha nascido um cinzinha bem claro. Lembra que tinha um lavanda e um cinzinha bem claro. Vou colocar até a foto deles aqui quando eu era bebê. No vídeo parece que aqui é avermelhado. E quando é avermelhado fica branco. Mas ele não é avermelhado. É cinzentado. Mas as penas estão brancas. Falando com alguns criadores, eles falaram que pode ser que depois escureça um pouco. E ele fique tipo como se fosse um... Um azul diluído. Torço pra que seja uma cor diferente aí. Mas até agora... Tá branco. 100% branco. Ó, pessoal. Se não... O vídeo hoje não ficou tão legal. Eu tô meio mal, tá? Tô meio... Doente. Então... Tô gravando aqui realmente por gravar. Porque eu tô bem zoado. Mas olha a cor que ele... Ele ficou... Pra mim, tá totalmente branco. Não tá nada de uma cor diferente. Tô gravando o vídeo bem complicado aqui. Porque eu tô com febre. Tô com muita dor de cabeça. Pode ser que eu esteja com dengue. Não sei ainda. Mas tô gravando pra vocês, tá? Então se o vídeo não ficar tão legal aí. É por conta disso que realmente eu tô me esforçando. No máximo pra gravar aqui. Mas garanto que nos próximos vai ficar bem legal. Tá? Eu tô sempre dividindo assim. Colocando uns vídeos mais informativos. Uns vídeos de vlog aqui do sítio mesmo. Visitando a criação. Visitando outros criadores. Outro vídeo daqui. Tá bom? Então eu tô intercalando. Mas pessoal, não reparem não. Que eu realmente não tô muito bem. Tá bom? Mas vamos continuar o vídeo aí. Um grande problema com as codornas azuis. Ó, estão todas machucadas. Foram os periquitos que atacaram. Nunca tinha acontecido isso. Assim, uma coisa mais séria. Mas eles chegaram até chegar algumas a óbito por conta disso. Então eu só fiquei com cinco. E olha o quanto as que eu tinha, né? Demorei tanto pra selecionar. Olha como eles acabaram com as penas delas. Aí coloquei elas nessa garola aqui por enquanto. Até elas se recuperarem. Depois eu vou fazer um recinto melhor pra elas. Vou ver se eu tenho alguns ovos que tem separado ali. Vou colocar pra chocar também. Pra recuperar o plantel. Demorei tanto pra conseguir um plantelzinho só de azul. E quase perdi. Eu fiz uma baia aqui também. Não, não, né? Na gaiola aqui. Essa baia aqui eu montei. As vezes jogam toda a ração pra fora. Eu já não gosto de colocar milho, mas... Tive que misturar com milho. Tá difícil de... O pessoal da ração que eu trabalhava não tão entregando. Então tô tendo que buscar. É bem longe, é complicado. Então eu tô meio que improvisando. Colocando ela misturada com milho. Pra dar uma rendida aí. Não me indico muito, mas é o que tá dando pra me fazer. Então aí eu montei essa baia. Esse galinho que vocês já conhecem aí. Perna curta, perna no pé. Essa outra frisadinha polaquinha homozigota. E essa surinha. Então eu montei essa baia aí. O que que eles acharam dessa baia? Já tão produzindo ovos. Já tô disponibilizando ovos. Inclusive, se vocês tiverem interesse em ovos. Vai lá no meu Instagram. E me chama lá. Que eu sempre vendo ovos. Envio ovos pra todo o Brasil. Tá bom, galera? Vou me despedir. Deixa eu virar a câmera aqui. E aí, galera. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. É muito importante. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho aqui. Que tá aqui do lado. Pra você receber todas as notificações de vídeo. E se você não me segue nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais. Então como arroba. Eu crio conteúdo em todas elas. TikTok. Instagram. Todas elas. Especialmente no Instagram. O pessoal consegue acompanhar em tempo real. O que tá acontecendo aqui no Criatório. Tá bom? Agora. Muito obrigado. E até a próxima. E tchau, tchau.